O homem mata os três filhos e a esposa no interior do Espírito Santo. Um pedreiro de 42 anos assassinou a esposa e os três filhos na madrugada desta terça-feira, 15, em São Domingos do Norte, no Nordeste do Espírito Santo. Após o crime, ele cometeu o suicídio. De acordo com a Polícia Militar, o autor dos crimes é Flávio Sandro. Peritos da Polícia Civil estiveram no local do crime nesta manhã. As vítimas foram identificadas como Eusivânia Marcelino de Souza, esposa de Flávio. Laisla de Souza, filha de 18 anos. Ítalo de Souza, filho de 8 anos. E Annelise de Souza, de 4 anos. Ainda segundo a PM, Flávio usou uma marreta para matar a família. O autor teria esperado a família dormir. E com golpes de marreta, executou a família. As informações de parentes é de que o casal estava se separando. Não há nenhum registro de violência anterior ou mesmo a passagem criminal do autor. Afirmou o tenente Gabrini de Andrade. Os corpos foram encontrados pelo irmão de Flávio, que mora perto da casa onde aconteceram as mortes. Ele contou à polícia que a sobrinha mais nova, Annelise, sempre passava na casa do tio antes de ir para a escola. Como já eram 7 horas e 30 minutos e a sobrinha não apareceu, o irmão de Flávio foi até a casa.